Vai? Pronto, joga lá. É o NTC. Que cacete. A squad do NTC. Tem que fazer bom. Ah é, tem essa. Tinha que tá esquecido. Boa. O que? O que? Eu acho que ele tem medo de se empolgar, pô. Eu acho que ele tem medo de se empolgar, pô. Dezinho mesmo é prova disso. Era alta bronca. Quase que tomou a surra da mãe naquele dia em dia. Ainda bem. Nem falava, eu tomei uma scovia só porque não tinha nada pra beber. Eu odeio scovia. Não escutei não. Eu odeio scovia. Mas eu tomei só porque não tinha nada pra tomar. Ah, é uma delícia. É boa, pô. Vamos tentar fazer bom. No fundão. No fundão? É, eu gosto de receber no fundo. Vou cair aqui nessa casa aqui mesmo, onde eu to. Beleza. Não tem arma. E o cara tá comigo aqui, ó. Galpão. Tô morto. Ah, você quer o galpão, viado? Galpão tem o lugar pra cair assim. Não tem arma. Eu morri, 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 morri. Porra, foi. Olha você. Porra, viado. Vem pra cá, pô. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tem arma na casa aqui atrás de mim. Tem arma aí dentro. Pega arma que tá aí dentro. Vem. É, tô com você. Tá na casa aí, na casa. Peguei um. Sai, sai da frente. Ah, eu pindei pra caralho. Ah, caiu. Eu não finalizei o passeio dele, velho. Eu não finalizei o passeio dele. Vai, Biel. Vila, não pode. Vai lá do mundo dele. Biel tá ligadão, né? Deve tá no wi-fi. Vai lá, Rila, pô. Não pode. Perfeito agora. Vai, Biel. Foi isso. Tinha, podia? Não, não pode. Não pode. Ainda não pode. Hino é. Certo, ela tá ligada aammboa. Quero que você tem que se arrumar. Será que não é uma criança? Não pode. Pai. Eu não sei. Quero que não é uma criança. Certo. Fala, cara Fala, cara Não, vem aqui na sacada Que não é cheio Caracel Caracel Vai vir o passe, pode? É eu não? Não Acho que ele Onde eles estão? Ah, derrubar eu vou finalizar agora Boa, velho Boa, velho Dá pra finalizar, não? Tenta finalizar aqui que você derrubou Você é o verdadeiro, pula Caracel Caracel Calma, cara Calma, cara Deixa eu ver a coisa agora Biel Biel, tem cara com Biel Tem cara com Biel Vai lá, vai lá correndo Tá embaixo do Biel Vai todo mundo lá Biel, tem cara com Biel Vai lá, vai lá correndo Tá embaixo do Biel Puxa Biel Puxa Biel Puxa Biel Ah, tá Aí, ó Esse caminhãozinho Esse caminhãozinho na sua frente Tá aí atrás Caracel Caracel Que grama Tem cima de você, ele é atrás Boa, Biel pegou Deitou Deitou Tá deitado, tá deitado Fica amigado que vai se levantar Se levantar Ah, cagão Filha da mãe Não, não vai de ver não Que tem um ali na casa onde o D.E. tá entrando Eu acho que tem outro na direita também Não, não vai de ver não Que tem um ali na casa onde o D.E. tá entrando Que tem um ali na casa onde o D.E. tá entrando Que tem um ali na casa onde o D.E. tá entrando eu vi passa a sua direita não foi coisa nessa casa da frente essa casa da frente coisa e até aí dentro é essa casa aí mesmo um pegou desenho biel de costas lá direita sua agulha direita sua eu vi que deu uma travada retada hum eu mandei o link lá no grupo o cara de costas parado biel e roto foi engraçado mesmo a gente pega o carregador a instrução assim do ar cast você vai começar você vai lá no site do ar cast ai cast se acesse em que se fala e você quando é que vincula seu mixer vincula sua conta do mixer mas tem que estar transmitindo no mixer já e aí você vai no youtube vai pegar a chave de transmissão que tem no lá no youtube no youtube studio entendeu não só uma vez só você já fez uma vez está de boa tá safe você vai ativar aí só iniciar a transmissão e aí você vai lá no youtube normal no aplicativo youtube e ver se já iniciou a transmissão vai cair hoje marcar vocês você se manda ratinho tambangue na calça média de novo você vai no youtube tipo já tá com a chave de transmissão já no site e aí já tá já pô só iniciar a transmissão já tá ligada e cê vai em seu canal é normal por vai não ser o nome aperta no seu nome e na sua foto aliás e aí e aí e não tem um squad com nós um é dois e pega o pão também dá você compartilha no face compartilhando lá travou vem porra travou outra travada isso aqui tá ficando vermelho agora né o vizinho tens o chão e aí e tem m4 aqui comigo alguém quer m4 Eita, porra, louco. Vamos lá, vamos ajudar o Bia. Que cheque, gente. Direita, coi. Tem uma capa, tem uma capa. Cuidado. Aonde, 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 aonde? Aonde, porra? Eu matei, eu derrubei um aqui. Finalizei só. Boa, Biel. Boa, jogou bem pra caralho. Bebei um, Biel. Boa, Biel. Uhum, aquela vozinha dele de... Caiu um squad lá na esquerda. No campo áudio da esquerda, um pouco... Descendo um pouquinho mais. Também. Eu falei? Não, desculpe. Ah, não, eu não sei. Peguei um squad lá pra esquerda. Não, desculpe. Ah, deve ter sido sem querer que ele atirou. Se foi sem querer, fala positivo. Ok, aí. Peguei ninguém ainda. Peguei ninguém ainda? Mas quanto tempo, meu parceiro? Ele ainda. Ah, entendi. O que é aí, porra? O que é? Peguei o parceiro. Peguei o parceiro. O que? Se alguém quer um kit full aí, tô indo lá na praia da manhada. Se tem algo de boa. Nós estamos safe. Tá de boa. Ele vai fechar do lado de cá. Caramba, meu pingue tá mil, viado. Caramba, meu pingue tá mil, viado. Caramba, foi boa, hein, par. Uhum. Ó, tem cara que tem uma flutinha aqui, ó. Eu vou lá, vou ficar aqui. Oh, poxa, que burrice. Foi aí, ó. Então, tá de boa. Ele tem, eu tenho, vem cá, Bel, chega aqui, velho. Tem dois kits aqui, ó. Dois kits e um full. Tá precisando me livrar de alguma coisa pra sobrar espaço? Já pega aqui. Ó, o que tá na partida? Quem? Bem, eu vi. Sério? Ah, mentira. Nunca mais eu vi esse viado. Também. Eu nunca vi ele, acredito. Vou caçar ele. Que se a gente pega ele. Tá com a frente o que eu acho. Porça, você tem terra, tá agora? Hum. O cara que eu tinha adicionado aqui, os caras matam a gente. É? Não sabia, não. Tem aqui, velho. Marquei. Chega aqui. Tem quatro kit médico aqui, ó. Tem quatro kit médico aqui, ó. Vai aqui na praia. Quatro, ó. Kit médicos. Pô, véi, se você fala antes. Pô, ó a Rambo. Ó a Rambo, viado. Ah, vou jogar com a Rambo, véi. Puxa. Eu larguei 200 balas de... 762 aqui, ó. Olha um pouco aí, véi. Mais de 200. Então o que, véi? Kit? Aqui tem um monte, véi. Tem quatro kit aqui na praia. Já cansei de falar. Essa live tá aí com o HD? Tá. Com o HD. 1080p. Olha a minha lá também, viado. Dá uma, uma curtida. Eu tô sendo, eu tô sendo, eu tô carregando com a faculdade, ó. Vou lá. Como que você fez? Ah, mano, aqui, mãe. Não, rápido. Eu nem lembro. Eu não sei que nem ninguém entra. Não, mano. Depois eu mando um vídeo pra você ensinando, véi. É de boa. Tá tudo ali, ó. Na praia. Bielmo kit tá marcado. Bielmo, na ponte. Na primeira, na segunda ponte. Tem quatro kit aí espalhado, Bielmo. Tá onde eu marquei, hein? A bala tá 762, tá na primeira ponte aí, subindo. Tem QB aí? Não lembro, véi. QB ou não lembro. Eu acho que tem, mas não lembro aonde. Ah, Rambo ficou menor, véi. Eu não sei. Eu não sei. Você tá assistindo a sua própria partida, né? Aqui, Bielmo. Aqui, Bielmo. Bielmo, fala aqui, pai. Ficou feio, Cudio? É comigo não. Não é pro seu lado, Bielmo. Tem baro aqui, Bielmo. Ah, então é os dois viados lá atrás. Tem baro ali, Bielmo. Tem baro lá. No outro. Vou jogar de Rambão. A Rambão está mais diferente, pô. Entendeu? Eu fiquei sabendo. Aumentou o recuo dela. Disminuiu na... Ela está com o incendio? Não. Está sem. Está com 150 balas. Ah, está com 150 estendido. Está com 150. Ah, os caras que pegam pra cima aí, ó Aqui onde a gente tá subindo? Fica de zóia aberta aí, Cujbo Mas é 7.62, velho Tá pedindo 5.56, né? Tá fumando? Tá Ai, meu Deus Perguntar o que o Bob tá vendendo lá na Dega Vou perguntar o que o Bob tá vendendo na Dega Tá doido Tô começando a ter perca de pacote Ah, tem um tanto colete 2, velho Lá onde a gente tava, velho Lá onde? Lá na praia lá E não, lá na... Nas casas da Campaldi da Praia Conseguem? Vou ver se eu acho algum por aqui Absoluta, pô A não ser que o Biel pegou A gente tem lá Se eu não me engano Se eu não me engano é a última casa Sentido a... A Tachimok E pegou Deixa eu ver se eu acho no Campaldi aqui pra te falar Eu acho que os caras subiu morro Tá tudo aberto aqui Vejo É isso mesmo Peraí que eu vou tentar marcar Eu marquei certinho em cima dele Tá miradão em vocês Bem onde eu marquei Tá bem onde eu marquei Vem pra cá, Kody Kody, chega aqui comigo Tão atirando lá em ratinho Tá bem onde eu marquei eles Tenta atravessar vocês aí pra... Pra safe Fica aí O IKody vai tentar pegar eles costas Aqui onde eu marquei, pô Bem onde eu marquei Olha a marcação aí no mapa, viado Tá bem onde eu marquei Tá bem onde eu marquei Eita, caiu Vendeu, vendeu, vendeu Não vieram muito Vai tentar pegar de esquerda Tenta pegar sua esquerda É o morro Aí é de vantagem pra você Eles tão subindo Aí o Kody tá subindo por aqui Tenta pegar esse morro aí da esquerda Sua, isso É Boa Que aí o Kody vai tentar pegar eles costas É eles, é eles Vamos tentar É, vamos tentar pegar esse costas Estão bem em cima da gente Vai dar, Kody? Eu acho que não Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vou tentar pegar um costas aqui Boa Kody, se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Tira a cara, tira a cara Deixa ele vir rir lá Deixa ele vir rir lá o parceiro, Kody Se esconde Deixa ele vir rir lá Tá escondido Deixa ele vir, ele tá vindo, ele tá vindo Se esconde aí, Kody Se esconde, Kody Ele tá vindo Deixa ele vir Eu tô fazendo dancinha, pega aí Tô fazendo dancinha Ai, caralho Eu tô fazendo dancinha Ô, rapaziada, pega a parada Tinha aí, mano Cara, o cara ficou dando a cara pra mim Hum, hum Vou pegar esses 4x Cadê K928, você pegou? Rapaziada, parte 4x Eita, pô Não vou tomar gai não Tô metendo o pé Eu tô tomando já Vai e desce Devagar É o presente que você comer Tá implorando aqui, ó Eu tô com 400 Dá pra dar um pouquinho Dá pra ir por aqui? Eita, cacete Eita, eita, eita Dá não Dá não, dá não Quase que eu quero lá embaixo Pega 30 aqui, vai Pega 30 aqui Pega 50 aqui, vai Caramba A gente se fodeu Mas não tem nenhum carro aí de não, gente Não Ah, vocês estão afetindo, por favor É o pé, meu Cego, gente Tem nenhuma moto aí na pista, nada Eu tenho que relaxar Pô, a gente já existe com um carrinho aqui Mas nem tá Nossa, vocês estão Vamos ver, vamos ver Vamos ver se dá Como é que faz essa marcação assim, viu Gente Vai fazer na boa por enquanto aí, véi Vocês aí O Ferri se arrombou, véi Pô, fica não Mas não tem nenhum carro aí, véi Tem, viado Ah, escuro Eu tenho um 2 Quase 5 Vai Rapaz, eu acho que dá, véi Não tira não, viado Não tira não Fica de boa aí por enquanto Eu consegui, ó Acho que eu também Tô usando o kit Ih, tem cara do outro lado Mas tá safe ainda por enquanto, véi Por enquanto tá safe ainda Na pontinha das pedras Onde Bel tá, tá bom, véi Olha onde Bel tá Tem kit aí sobrando aí, gente É o cujo Ah, tô vendo A gente tem que derrubar aqueles caras, véi Tão se matando, uau Tão se matando Vamos atravessar, vamos atravessar o alo Põe o biassar Aqui na espécie, viu Dei, atravessa o alo, viado Atira não, atravessa o alo Vão, vão, vão Biel, fica escondido, Biel Fica de boa por aí Fica escondido Não, esses caras tão se matando lá, porra É o que importa E aqui no meio não tá Aqui no meio não tá ruim, não Boa Agora se puder dar uma recuada Pra não cair Só vai fazendo a bola Até a gente chegar A gente tá indo, Biel Tamo chegando Fica de boa 13 vivos ainda Olha o que a gente morrendo pro gás Peguei, peguei, peguei Atrás, tem cara vindo costa Peguei, peguei Peguei Vai, tamo vindo aqui, Biel Tamo vindo aqui, ó Se cura logo Comigo, Biel Tem dois, viado Vim, vi, vi Vim, vi Vim, vi Ah, mentira Tá miadão, tá miadão Tá aqui na minha frente Na pedra Tá muito miado Vem devagar Não vem de ver não Vem de ver não Tá bem aqui atrás Boa, garoto Dá cobertura Dá cobertura, Dê Não fica muito em cima da gente, não, Dê Tô ligando o kit Tô ligando o kit Ah Desencaiu Dá pra ligar Dá pra ligar Vou ligar, vou ligar Ah, vai, higa, higa Vai, vai, higa Chupa Caramba Caramba, eu pensei que eu ia matar aquele cara da... A minha vida ficou no... 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 Fino do fino O Ferri deve ter ficado puto Eu tirei como amigo uma cacetada de gente que não... Convidava e não jogava mais comigo Batei dois, batei cinco, e é o cinco, pode nele, não quero ver Morte A minha vida Já tá ligando já E aí E aí O rapaz eu gostei da rambo E aí, um dia que o Biel foi correndo aberto, o cara tava na casa. O Biel tomou esprevo. Ai, Biel, que acho que o Biel tava indo pra arco. Aí, o Biel foi correndo aberto, tomou esprevo. E aí, cachorro, você é bota? Não, mandou uma carta pra mim também. Esperar, só um chocolate. Ah, uma frita, chocolate? Isso que eu tava com saudade, velho. Tava jogando com outros caras, sério. O que eu caia ali, a gente sempre chega com um caiba e vai todo mundo atrás correndo ajudar. Tava jogando... Você tá louco. Eu quero ter a comunicação, não. Não, é que eu tava jogando, tipo, vocês tavam jogando já completo e eu tava jogando qualquer um. A Juliana e os amigos ruins da Azorra dela. Eu nem tava jogando, aguento. É. Oi? Ah, tô com a... com a menina. Foda pra caralho, velho. Tô me sentindo bem demais com ela. Mano, é Juliana. Ainda bem que a gente ganhou a partida. Vamos ver se a gente ganha outra. Tô pensando em Docs, sei lá, velho. Vamos em... É, vamos lá. Nossa velha casa. Eu vou tentar fazer um desenho. Vocês completam, tá? Como é que vai mesmo? Como é que faz, gente? O Coddy não pulou, não. Ah, sim. Ah, não sei, não. Tem alguém com nós? Não. Nem perto. Aqui, meu. Aqui é o meu carro. Ah, não sei. Eu vou tirar uma caça. Não vai tirar uma caça. Ai, que uma badeira arretada nesse jogo. Que estresse! Caiu sim, pô! Nossa! Aonde, pô? Aí? Aonde eu tô aqui, ó? Então se ela tava invisível, porque não é possível. Ele tá indo pra cá? Ah, caiu sim, pô! Aonde o Kodi tá? Ali? Oxi! Aonde o Kodi tá? Ali? Ah, caiu sim. Ah, cara, até agora a tráve. Ah, que chamarem, né? Já pariu. Quem foi? Ah, você sabe quem foi, né? Hum. Não griteu. Aí, já vai fechar a safe. Vamos puxar a direita, então? Já que os cara quer olhar na esquerda. Ué, vamos puxar a direita e ir safe, pô. Ai, ai, ai. Mas essa Juliana, pra mim, tem três pernas, viado. Ainda nem acha, hein, parceiro. Hum. Eu nunca falo. Mas ela é da Bahia. Mas ela é da Bahia. Que mano é em conta? Não. Não. Eu tô de boa assim mesmo. Tá rolando tiro lá em Campo Bravo. Muito tiro. Tá rolando tiro? Vamos pôr. Tá, então, vamo passar nos galpões aqui, ó. Eu vou adiantar o passo, passar no galpão, e lá na frente pede a eles. Olá! Ahahahahaha. Ahahahah. Não tenho seus costumes, não, Biel. Ela pegou o devido no poder, a gente não pegou o Biel que falou pra mim. Foi? Ah, rapaz. É, K1 e K1. Delícia. É viável. Mas tá em live, viu? A sorte dele é que não mostra na live o que ele tá falando, pô. Eu compartilhei, não sei. Mas não mostra o que ele tá falando, não, pô. Não, não mostra não que é mensagem de Xbox, não. Não captura isso, não. Pintão, pretão. Ó o 4x aqui, ó, quem tá de K98. Mas tira não, pô. Tem cara vindo à costa. Tem cara vindo à costa. Vai vir uns dois esquadros direto... De trás. Vem. 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 Oi, não! Tá loja barulho! Vem. Vem. O que você vai fazer com o meu irmão? Sim? Escobar? Uhum se fosse a juliana ele nem pediu o pintão eu tô adiantando aqui o espaço lá quem fica para trás nem vou nem vou falar nada já matei meu espaceiro no molotov o gente gosta nós ele vai ser fera que vai vim os cara atrás dele é o que vai fazer? Ah, essa foi Engraçado Olha o CX aqui Tô de colete 1 ainda No script No script Vizinho aí na cabaninha Aonde meu parceiro? Como dizem, é bom enrabar esses caras Aonde cacete? Ai, 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 ai Ai, cacete Eu não vi não Ah, dá pra ter pego todo mundo daqui, velho Ah, você falou lá na frente Eu pensei que tava lá no outro trator Por lá da frente Biel, me levanta aqui, Biel Me levanta aqui, Biel Se der Vem na mãe, tem que me levantar Ah, foda-se Ah, foda-se Ah, o Cody falou lá na frente Eu pensei que o cara tava mais lá no trator É que tinha outro trator É que tinha outro trator na minha frente Ah, entendi Tava fruta aqui dos caras Tinha dois caras de trator Aí Aí não tem como Qual é esse rato? Qual o nome dela? É Iti Machado Não, não vou lhe falar Deixa eu pegar um copo d'água aqui Já volto rapidão Tinha dois caras de trator Eita Voltei, voltei Marca aí, meninas Ratinho de novo? Vamos, hatchinho Será? Será? Hum Aí, Cody, me ensina como é que faz essa linha aí, rapaz Agora o bicho vai pegar Ah, tropa de litios Cai galpão não, cai galpão não Cai nessa casa aí, perto do galpão Não caiu ninguém, né? Ah, travou, velho Voltou Ai, 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 ai Ai, tá travando tudo Eu tô travado Ah, tô travado aqui, velho Meu Deus do céu Ah, velho Que porra de jogo é esse, velho? Tem cara aí, velho Tem cara aí, velho Ah, velho Puta coisa, você pode ir pra praia, velho O cara aqui, né? A minha esquerda, tá armado Fui eu Na minha frente, o que quiser Não tem arma aí, velho Ficou morto Ai Puxa Olhando Comigo tem três, pô Ajuda aqui Ai Morri Ai Ai, cacete Ajuda rápido Vem rápido, rápido, rápido Rápido Rápido, cacete Ele tá tentando pôr a janela Ele tá tentando pôr a janela Aê, boa Teu tá aqui dentro Teu tá aqui dentro Teu tá aqui dentro Teu tá aqui dentro Embaixo, tá embaixo Vai me finalizar Vai me finalizar Na escada aí Já vira, tira, já vira, tira Boa, cu de caralho O bicho é bravo Boa O que? O que? O que? Chega a parede mesmo! Puxei! Caiu dois esquadros! Um lá na praia e o que? Um Você falou uma coisa com ele? O que? 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 A Má... Quem foi que pediu um mapa diferente? Conseguiu aí, ó. A Má... Você que manda. Escolhe aí. Ali mesmo? Ah, porto, não tem nada. Uma Impala mesmo. Ah, então... Combo. Já pude. Não, não. Tem um squad mais nós. É. Vamos carregar o pão aqui junto. Ixi, olha. Não renderizou nada ainda, viado. Nada, nada, nada. Pegar fundo tá caindo aqui, ó. Caí nesse daqui do lado. Ixi, nada renderizado. Que jogo bom. Ô, M4 tá aqui, ó. Chega aqui, hein. Tem M4, aí tem AKM e... E... Esqueci. AKM e UP. Vão querer? Pega aqui, Biel. Aqui dentro do quartinho. Ah, travou, velho. Ah, travou o jogo. Olha, voltei do lado de fora, velho. É brincadeira. Cadê minha 55? Como é que tava? Que sumiu até. Opa, M4. Cadê, 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 cadê? E aí Parece que é Tão mina aí, Kujo Eu tô sem cap e sem colete ainda Sem cap e sem colete ainda . . . . . . . Boa, Dê. Boa. 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 Não vai pra cima não, Biel, que é use. Boa. Tinha um atrás e um na frente, velho, me fizeram a solução em mim. E eu fui também com a sede, não pode, não pode ter retado. Então, vamos lá. Faz a boi vocês, eu vou ver. E aí, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. A raiva caiu Eu acho que a raiva caiu Ok Eu acho que a raiva caiu 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 Obrigado. Obrigado. É bom, né? Eu falei só bem. Eu vou te peixer. E aí É para animar a amiga mais amiga mais assim mesmo Hum Hum Entra safe e manda para cima Estou ouvindo deixando a sua câmera Patrocinar um pouquinho você Estou patrocinando você um pouquinho Hum 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o carro, 320, lá na pista. Vamos lá. 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 com esse cara aí de cima, só a esquerda um pouco mais pra frente se ele para a cidade por enquanto acho que ele tá bom pra vocês por enquanto aí tá bom se fechar safe de novo vocês é no campo aí na torre, na torre da igreja na torre da igreja na torre, no quentinho isso aí ó cuidado com a direita vai um pouquinho pra esquerda dá uma na cara daquele viado lá ah não pegou puxa puxa não fica parada assim não fica parada assim não viu não, não viu não olha só a direita aí pra ver se tem alguém na direita de vocês tem não tem não tem não olha lá correndo lá correndo lá já foi tenta avançar um pouquinho aí pra esse morro da frente daqui a pouco mais tem que pegar é é deitou, deitou, deitou os dezin, deitou os dezin puxi acertou o cold Aí Finaliza, finaliza logo Finaliza, senão ele vai sair da sua amiga, finaliza Ui Finaliza logo, viado O seu ar Agora corre, corre Vai com a senhora, corre Vai com o code, cuidado com a direita Cuidado com a direita, Bia, vocês aí Quem tem HE, faz um HE lá embaixo Na fumaça, é, uma granada lá na smoke Tem dois caído Tem dois caído lá Joga um pouquinho pra direita agora, cor de outra Um pouco pra direita Um pouco pra direita, direita, direita Direita, mais Ah, fio Levantou, um 10mm derrubou dois, é, é bonito Tá, velho Tá, até então, tá de boa, velho O problema é se aparecer alguém Vixe, 10mm, você tá no meio de uma putaria retada Ninguém te viu ainda Ninguém te viu, velho Eita, caralho Fudeu, né Não, você tá, vai se bater de frente com os caras Ai, cacete Se não fosse a cerca, velho Ai, cacete Eita, dois caras estão em volta de você, viado Caralho, eu acho que não é o jogo Eita, dois caras estão em volta de você Ah, ah Fui ou dois caras rezado Voz, hein Eita, dois caras todos Levantou, o site Veja, et fait Veja, veja Veja T MS C'est un cadeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem M4 aqui, ó, quem tiver com arma de 556 Tem o M4 aqui Munição Munição também tô aqui vendo Quem é que tá atirando aí, vem Tem que especificar qual o viado que cê tá falando É, tem 556 aqui, meu parceiro Ah não, não tem não, peguei Ah, aliás, eu tenho um 13 de trabalho 5 de começo aqui é um pouco Eu nem vi, velho Tem bunda de M4 e M4 aqui do lado Vão querer a M4 e a bunda dela? Capacete 2 aqui também, ó, cê já tem? Poderosa, velho Vou levar um pouco de barra pra você Vai levar pro coração, hein, meu parceiro Cê é vingativo Quem que atira em mim? Eu atirei na sua direção E o cara fica na rua aqui, ok? Vingneu Sai daqui, viado Dá uma carona aí, tio, hein Dá uma carona, pô, porra aí Deita Vamos aqui, Kuj Vai querer não, Kuj? Tem quanto aí agora? Trinta, cinco, cinquenta Trinta, cinco, cinquenta Vinte, o quê, pô? Embala de quê, pô? Cinco, cinco, meia Não tem o cinco, cinco, meia não, velho Tem o meia, cinco, cinco Você tem quantos aí, der? Tá lá embaixo Ih, pega esse carro aí, der Mira mais, acho melhor nem reiniciar Tô aqui com Kuj Tá comigo, Kuj Tá certo? Embora Vai dirigindo aí Professor de Biotar Biotar de carro Eita, porra Tô aberto, Kuj Fica em pé Bora, revê um gás Vou pilotar Caramba 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 Gente Gente Todo mundo Quatro, quatro, três pessoas No carro Coronavírus Vai bater certo Caramba Vem Caramba Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 Eu vou falar da 12 DBS não que eu já levei 30kg com ela, só jogando com ela, até no YouTube. Oh, mas entra ninguém do outro time, não é? Entrou, ai, ai, 4x4. Agora o bicho vai pegar. Vamos representar. Eu vou de a SLR, meu parceiro. Metei a 6x aqui, só o central dele. Oxe, a SLR é de boa. Vem pra mão, vai. Vem pra mão. Vem pra base. Volta! Cuide! Dá na cara. Pega, pega! Corre, não! Começou o bolo! Pega ele! Aí, primeiro abate Peguei o que estava em cima da casa. Outro corre no alto. Ah, a moeda bruta. É, a peruna, viado. Eita, porra. Vai cair por lá. Ai. Gente, tem que matar mais quatro. Você vai, muito camper, você vai estar em cima da casa. Vai cair por lá. Boa, boa, desce. Vi essa, né? Tu é? Correu para o gás, correu para o gás, correu para o gás. Vai morrer para o gás, morreu para o gás. Vai. 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 e aí e aí e aí e aí e aí Boa. Tem outro aí, tem outro aí. Ah, de 12? Quase que eu morro também. E aí, acabou minha bala, acabou minha bala. Fudeu. Ah, morri na H. Ah, é aqui, é aqui. Caramba, não morreu, velho. Ah, morri desgraça foi boa. Ah, caramba, morri. Acabou minha bala. Ah, derruba, biado. Foi o Biel que roubou a guerra. Ah, não morri, velho. Ah, morri. Ah. 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 Brand. Ah. 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 O que é isso? Ah, é bom pra aprender a jogar. Ah, é coisa. Cadê os caras, velho? Os caras saíram da partida? Os caras tudo correu! Os caras tudo correu, velho! 10, viada. A gente botou os caras pra correr. Aí, olha aí o mapa. Opa, abre o mapa aí. Ah, voltou. Eu to correndo que nem uma bagata tonta aqui, nem sei pra onde eu vou. Aqui, Kuj. Boa! Boa! E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí E aí Coitado dos caras, velho. É que a gente tá muito a pé, ó. Tá tudo aqui, ó. Na frente. Esse era meu, mas boa. Deixa eu nem clicar. Tá tudo aqui? Tá tudo aqui? Vamos! Vamos, pessoal! É isso. Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Viu? Vamos, rapazes! Tchau. 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 Aí. Aí. Aham, é bom, pô, esse modo é divertido, pô. Você é que sabe, se quiser jogar outra desse, eu jogo. Não sei se que manda. 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 2 é ae bala aumentei bala pra eles joga por cima desse avião ai da frente mas é grande iamente movido jogando 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 O que é isso aí? 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 Assistência de novo. 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 hora viado joga só mais uma trabalhando em casa mas é o trabalho em casa mas o vídeo tem que acordar 8 começa oito horas e a pijão de uma hora E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL